Vem a trazendo a paz, irmão, a paz de Cristo Paz que só o amor nos traz, que é fruto da justiça Vem a trazendo a paz, irmão, a paz de Cristo Paz que só o amor nos traz, que é fruto da justiça Para ver acontecer o bem comum no dia a dia Nas nossas comunidades tem que haver mais ousadia Na luta pelos direitos, após os bem necessários A vida plena para todos e o direito divino revelado Vem a trazendo a paz, irmão, a paz de Cristo Paz que só o amor nos traz, que é fruto da justiça A paz que vem de Jesus Cristo, nos convida pra missão Para seguir seu exemplo, andando na contramão É preciso estar disposto, a sofrer como ele sofreu Mas com essa paz verdadeira, até a morte ele venceu Vem a trazendo a paz, irmão, a paz de Cristo Paz que só o amor nos traz, que é fruto da justiça Que tenhamos a coragem de viver a profecia Denunciando o sistema, que o lucro é seu guia Consolando os aflitos, mostrando o novo caminho É a paz se construindo, onde justiça é nosso hino Venha trazendo a paz, irmão, a paz de Cristo Paz que só o amor nos traz, que é fruto da justiça Que a paz do ressuscitado, nos dê força e alegria Nos conduza no caminho, da justiça e profecia Que o nosso testemunho, irradie esse chão E enfim poder cantar, justiça e paz se abraçarão Venha trazendo a paz, irmão, a paz de Cristo Paz que só o amor nos traz, que é fruto da justiça O que é fruto da justiça